O que é isso? O que é isso? O que é isso? O goleirinho está salvando O cara resolve Achei que você já tem o goleiro O goleiro está ganhando o dia dele O goleiro está ganhando o goleiro 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 Agora sai O goleiro está dead O goleiro O goleiro está ganhando o goleiro O goleiro está ganhando o goleiro Oh, gente, você tá dando sorte hoje. Fiel aí, ô, Fiel. Fiel.